O que agora a gente recebe aqui no nosso programa, gente, tô super ansiosa pra conversar com ele. Na verdade eu queria ficar o programa inteiro com ele aqui, porque a gente ia ter que ter muita coisa pra conversar. A gente recebe hoje no nosso programa, ele que é autor do livro Loteria Sem Segredo, meu querido Adalberto, professor Adalberto, o professor Adalberto Benevide Júnior, esse daqui já é meu, é meu livro de férias, de viagem, de leitura, de mudança de vida, pode ser, né professor? Pode sim, a probabilidade aumenta. A probabilidade aumenta, né? É essa questão. Tá aqui, ó gente, o professor é formado em processamento de dados e pós-graduado em matemática, negócios financeiros e gestão de cidades. Nossa, professora Adalberto, é muita coisa, viu? É uma história longa. Uma história longa, mas antes de tudo, eu queria saber como foi que você chegou aqui nesse livro? Como foi? A história começou analisando os concursos da Mega Sena, todos os resultados da Mega Sena, aliás, 2.500 resultados. Professor, vamos virar um pouquinho a cadeira pra cá, perdão, interromper isso. Perdão, eu que peço perdão. Deixa eu botar água pra você. Analisamos 2.500 resultados da Mega Sena e a partir daí verificamos como é que esses resultados se comportam. em cinco situações específicas, né? Uma com relação à distribuição dos números do resultado da Mega Sena por linha, outra situação em relação às posições, que cada número ocupa no resultado. Posições como assim? Por exemplo, jogar o primeiro número de 1 a 14, a sua probabilidade é de mais de 80% de sair esse primeiro número na primeira posição. O último número, por exemplo, 47 a 60, é o mais provável de acontecer na última posição, ou seja, como sendo o sexto número. Então, isso em posição. Pra sair a sequência que você precisa pra... É, então você tem intervalos que ocupam posições no resultado que são mais prováveis. Então, a terceira situação, eu falei da primeira, que é como é que está distribuindo os resultados em relação às linhas do cartão. Vou lhe dizer uma situação que é mais provável de acontecer. Marcar dois números numa linha, dois números em outra e os outros dois em linhas diferentes, essa é a situação mais provável de acontecer. Mas, por exemplo, você marcar um número em cada linha do cartão, a sua chance é só de 2% de acontecer um resultado desse tipo. Enquanto que a primeira que eu citei é de 36%. Então, por aí você tira a grande diferença que é, você distribuir bem os números nas linhas do cartão, existem quatro que predominam, que representam mais de 90% dos resultados da Mega Sena. Que sempre saem? Que saem 90% dos resultados, a forma de distribuição por linha. Por linha. Ele trouxe? Ele trouxe, gente. Então, foi analisando inicialmente essas linhas e o formato. O formato por linha, a distribuição por posição, em sequência se tem números consecutivos ou não, e duas situações que são dinâmicas, que dependem do último resultado da Mega Sena, em relação àquele que você quer apostar no concurso seguinte, e o ciclo dos números da Mega Sena, que é outro aspecto que deve ser levado em consideração. O que seriam esses ciclos? O ciclo dos números representa quantos concursos levam para que todos os números da Mega Sena sejam sorteados. Em média, a cada 47 concursos da Mega Sena, os 60 números são sorteados. Aí surge um novo ciclo. É, aí surge um novo ciclo. Então, quando eu analiso também o ciclo, por exemplo, se eu vou analisando o ciclo e verifico que já saíram 50 números, nesses 10 que ainda faltam, porque são 60 números, esses 10, a dica que eu dou é, fazendo essa análise, nesses 10 você deve escolher no máximo 2 para apostar no concurso seguinte. Tudo isso eu tenho avaliado com chance de mais de 90% de... Comprovado? Comprovado matematicamente, que está tudo no livro, explicado matematicamente. Gente, estou passada, viu? E o que que a gente, tipo, loteria sem segredo, o que que a gente pode esperar aqui? A gente vai encontrar os números da sorte? Você sai, eu vou comprar que eu vou encontrar os números da sorte. Não existe fórmula para você encontrar números da sorte. Excelente. Mas existem dicas que predominam situações, como eu disse, tem 4 situações que predominam em distribuição de linhas do cartão. Inclusive, eu estou passando aí para você. Das 11 situações, é como se eu dissesse, das 11, é 27 que eu mostro no livro. Tem no livro. Tem no livro. É 27 e escolha essas 4, que representam mais de 90% de chance do resultado estar distribuído por essas linhas. Essa aqui, meninos, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, esse cartão aqui que você trouxe exemplificando. Linhas, aqui, né? E as vesticais e as horizontais. É, as horizontais e as vesticais. E aí, como que... Aí, qual é a dica que eu dou? Por exemplo, eu tenho aqui 2F, se você observar aqui... 2F, tá aqui, meninos. 2F, 2F, 1F, 1F. F eu chamei de faixa, como se fosse o número de 1 a 10, ou 11 a 20, 21 a 30, até 51 a 60. Se eu escolher dois números numa linha, dois números em outra e os outros dois em linhas diferentes, a probabilidade de acontecer um resultado desse tipo é de mais de 36%. Enquanto que... Mostrando fica mais fácil pra gente entender do que só falando. Enquanto que... Essa outra que eu digo que você deve evitar, por exemplo, um número em cada linha. Um número... Essa aqui era o jogo que eu sempre fazia. É, você pensa que um número em cada linha... Eu tenho mais chance de ganhar. Não tenho. Você... Enquanto aquela que eu lhe mostrei, é 36% de chance de acontecer um resultado naquele formato, essa aqui só é de 2%. E eu vou explicar por quê, querida. Por quê, professor? É, por que a matemática explica? Porque, por exemplo, no meio de 50 milhões, 63 mil, 860 possibilidades de resultado, só existe um milhão desse tipo. Enquanto desse tipo, existe 18 milhões e 225 mil. Por isso que essa é mais provável do que essa. Gente do céu, mas é muito número, gente. Gente do céu. E quantas vezes, aí vem a pergunta, quantas vezes eu preciso jogar, apostar, para conseguir o sucesso? É, se você tivesse que jogar um cartão com seis números, né, que é o menor cartão, que custa 5 reais, você teria que apostar 50 milhões, 63 mil, 860 combinações. Gente do céu. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Porém... E um valor alto que sai. E um valor alto que você vai multiplicar isso por 5. Cada valor desse aí, cada aposta dessa, custaria 5 reais. Cada aposta custa 5 reais. Então você teria que apostar aí cerca de 250 milhões para ter, eu garanto, 100% que o resultado vai sair. Mas acontece, Stefânia, que ainda tem um detalhe nessa história. Muitas vezes as pessoas observam para a Mega Sena e dizem assim, mas por que acumula tanto, né? Por que a Mega Sena acumula tanto? Porque nem sempre você tem essas 50 milhões de combinações em todo o país. Quando você começa a apostar na Mega Sena, tem ali 8 milhões, 10 milhões de apostas. Então já é um número bem abaixo das 50 milhões. O segundo aspecto. As pessoas costumam jogar de forma aleatória. E ninguém combina o jogo com ninguém. Então cada um joga só na sorte, muitas vezes. Vai lá e faz do jeito que eu estava falando aqui, bota um, bota outro, tan, 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 tan. Isso. Por favor. E o que a gente tem que fazer, professor Adalberto, para antes de fazer a sua aposta, olhar para o nosso volante e entender o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que eu digo é escolher essas quatro formas que eu lhe falei. Essas primeiras. A primeira, os dois números, dois, dois, um, um. Beleza. Anotado. A segunda, dois números em uma linha e quatro em linhas diferentes. Cada um em uma linha. Sequência de números. Não. Sequência é no máximo um par de números consecutivos. No máximo. Se você quer colocar um par de números consecutivos ou 100 números consecutivos, a sua chance é de mais de 90%. Quando você coloca mais de um par de números consecutivos, essa sua chance já reduz para menos de 10%. Então, é um outro aspecto que deve ser levado em consideração. E o outro, como eu lhe falei, é a questão das posições. Então, só continuando para explicar a história de acumular. Exatamente. Um outro estudo que eu fiz, Stefânia, é que as pessoas jogam de qualquer maneira, aleatoriamente, então você não tem o controle do jogo. O que é que vai acontecer à medida que as apostas vão sendo registradas? Vai tendo repetição de apostas. No estudo que eu fiz, mesmo que se jogasse aleatoriamente 50 milhões de apostas, dessas 50 milhões, 35% seriam repetidas. Quanto tempo de estudo, professor? Ah, isso tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Agora, o livro foram 3 anos de estudo, toda uma pesquisa em cima de 2.500 concursos da Mega Sena. Aqui no livro a gente tem apostas vencedoras? Tem. Aí tem, por exemplo, eu já ganhei o prêmio principal da Loteca. Ele já respondeu a pergunta de ouro, né? É. É a pergunta que não tem que falar de todo mundo aqui. Será que eu já ganhei? Professor Adalberto, já ganhou? Já. Cinco vezes o prêmio principal da Loteca, uma vez aqui na Edição João. E vamos agora para a Mega Sena. Mega Sena, quadras e quinas. Somando, já acertei, ganhei já. Ganhei. Mais de 200 prêmios de quadras e quinas. Dois deles, inclusive, quina na Mega da Virada. E acertei, e acertei, posso dizer com propriedade, como eu estava ali mostrando, com as minhas revistas, que foi uma revista que eu lancei em Dorme Idoso. Era uma base de 35 mil combinações que eu transformei em 320 exemplares. Já acertei em cinco exemplares. Combinações que você fez diante desses estudos aqui. Em cinco exemplares, acertei o prêmio principal. Não ganhei, porque aí eu não tinha os recursos suficientes para fazer todas as combinações da revista, mas ganhei o prêmio principal. Mas quando eu falo isso, para a gente ter uma nova noção da situação, é que na hora de você apostar, são quatro fatores que você tem que considerar. O primeiro fator, montar uma boa estratégia. Como seria montar essa boa estratégia? Vou já comentar. Segundo fator, ter um modelo matemático que faça as combinações. Terceiro fator, recurso financeiro. Esse é o mais complicado. Dependendo desses três fatores, você vai necessitar de mais ou de menos sorte. Estratégia. Filtros que você pode usar, tipo as situações que eu defini das linhas, de posição. Que você está distribuindo gratuitamente aqui no livro. De sequência. Essa é a estratégia. Ter um modelo matemático que registre essas combinações. Então, se eu tenho dois elementos a meu favor, o terceiro que é recurso, pronto. Esse recurso atrelado a, unido a essas duas situações, vão dizer se você necessita de mais ou de menos sorte. E isso também me remete à seguinte situação, Estafânia, que é eu analisar o que eu tenho hoje também registrado. Eu tenho hoje todas as 50 milhões e 63 mil e 860 possibilidades da Mega Sena. Eu tenho hoje o controle do jogo, eu posso dizer para você. Você tem? Tenho o controle. Eu posso dizer o seguinte, se eu tivesse todo esse recurso disponível, a Mega Sena não acumularia, porque daria o acerto do prêmio principal, as quadras e as quinas. Olha que pergunta de telespectador. Qual a chance de acerto para quem joga os mesmos números sempre? Aquelas pessoas que têm, esses são meus números da sorte. É a Raimundinha. Eu digo para a Raimundinha o seguinte, Raimundinha, não repita jogo. Repita por quê? Porque eu falei do ciclo dos números da Mega Sena. Como eu falei do ciclo dos números, e o ciclo depende dessa dinâmica que vai acontecendo em cada ciclo. Então, se você não acompanha a dinâmica desses números, você tende a ter menos probabilidade do que se você modificar o seu jogo de acordo com o ciclo. Para quem joga todos os dias, tem mais chance de ganhar? Para quem joga todos os dias, sim, claro. Agora, a dica que eu digo... Não aleatoriamente, né, professor? É, a dica que eu digo também é o seguinte. Esses dois fatores que eu falei, da estratégia e de ter um modelo. Ter um modelo. Hoje eu tenho uma ferramenta que compilou toda essa situação, Stephanie, que é um aplicativo denominado Mega Sem Segredo, que vem do Loteria Sem Segredo. Ele já está compilando hoje, já está hoje disponível na Apple Store, na Play Store, que compila tudo que tem hoje no livro. Então, você já... Já está disponível? Já está disponível. Já vou procurar. Então, você já tem duas coisas a seu favor, dois fatores aí a seu favor. A estratégia e o modelo matemático. Voltando para a situação que eu estava falando, do controle do jogo, o controle do jogo é exatamente ter toda essa situação, ou seja, as 50 milhões de combinações disponíveis. E se você disser assim, bom, professor, mas eu tenho recurso, olha a sua importância dos quatro fatores, mas eu tenho recurso para jogar 50 milhões de combinações. Ah, tem? Então, faça o seguinte, vá lá, distribui isso de forma aleatória e veja o resultado. Aí nós vamos nos deparar com aquela situação que eu lhe falei. 50 milhões de combinações, você vai ter cerca de 17 milhões de forma repetida. Então, de que adiantou você ter recurso se você não tem estratégia? Se você não tem um modelo matemático para gerar as combinações, aí é a comprovação de que esses dois fatores são necessários para que você faça um bom jogo. É isso que eu digo. Estratégia, modelo, que já tem na ferramenta. Agora, quanto mais recurso, por isso que eu digo também, faça bolões, faça bolões com amigos, júdia. Já tem pergunta aqui para o pessoal de casa, se os bolões das loterias têm um bom acerto, se é bom fazer. Deixa eu falar, eu não tenho nada contra os bolões da loteria. É, porque tem os bolões feitos da loteria e tem os bolões feitos pelas pessoas. Eu acho que a Caixa Econômica, ela tem jogos todos interessantes também, mas eu, assim, cada um tem o seu método, né? A Caixa Econômica joga lá as situações dela, cada um tem o seu método. Eu, por exemplo, muita gente fica questionando, será que é mais interessante jogar cartões simples, apenas com seis números, ou cartões múltiplos com sete, com oito, com nove, com dez? Eu digo o seguinte, se o recurso for o mesmo, se você jogar só um cartão de seis números ou jogar um cartão de sete números, tem uma diferença porque até mesmo pelo cartão de sete números ser mais caro, né? Você vai pagar sete vezes mais. Porém, imagine um cartão de dez números e duzentos e dez cartões de seis números. Não tem diferença nenhuma, a probabilidade é a mesma, porque o investimento que você está fazendo é o mesmo, as chances serão as mesmas e em caso de premiação, também os prêmios serão os mesmos. Não faz diferença. Vou lhe dar outro dado, que é bastante interessante. Eu fiz um análise de cento e vinte e um concursos que obtiveram prêmios na Mega Sina. Desses cento e vinte e um concursos, noventa e oito foram cartões simples de seis números. Noventa e oito. Olha só. Tá? Outra pergunta de telespectador, se o jogo da máquina pode também trazer a sorte? Não, pode, pode. Porque tem aqueles jogos que são, não, deixa a máquina escolher. Pode, pode trazer. Eu confesso a você que se eu jogar, assim, analisando, com estratégia, tendo um modelo, claro, eu posso definir para vocês. Com essa análise, as chances serão bem maiores. Bem maiores, né? Gente, tá aqui, esse aqui é o livro Loteria Sem Segredo. Eu queria conversar mais com o professor. Porque eu queria, ó, ele me mostrou aqui no início, antes da gente finalizar aqui, para o intervalo, esse palpite aqui, que tem aqui na revista, né? Que foi o Palpite Inteligente. Tem no livro, é isso. Tem no livro, é uma revista que ele lançou em dois mil e... Doze. Doze. E ele deu essa revista com esses palpites para uma pessoa. E daí, quanto tempo depois seria o concurso? Foi no concurso, foi um ano e pouco depois do lançamento da revista. No concurso mil quinhentos e vinte e cinco. Como foi feito esse estudo aqui, professor? Esse estudo foi feito através do chamado Equilíbrio de Frequência. O que é isso? É quando eu defini os jogos sem que nenhum dos números tivesse prioridade. Eu distribuía de forma proporcional. Ou seja, cada um tinha a mesma frequência para que todos tivessem chances semelhantes. E daí você chegou... Aí foi um jogo de oitenta apostas que eu dei para esse amigo, né? E esse amigo não fez o jogo e deixou de ganhar vinte e seis milhões. No tempo da aposta era... Não, hoje era dois e cinquenta, né? Hoje a aposta está cinco reais. Cinco reais. Dobrou o valor, né? Aí depois... Depois nós tivemos mais quatro situações. Da mesma forma. Da mesma forma. Gente, no tempo ele iria ganhar quanto, professor? Vinte e seis milhões, que hoje daria mais de noventa milhões, com certeza. Vinte e seis milhões ele iria ganhar. Gente, olha, eu tenho um bocado de pergunta para fazer. Eu queria muito conversar mais com o professor. Porque, na verdade, é uma oportunidade, sim, né? Quem sabe essa não seja também a minha oportunidade. E a sua oportunidade aí, de todo mundo que está nos acompanhando, quem está aqui atrás da câmara, os meninos que estão lá, de... Dessa vez apostar na sorte. Porque tem muitas pessoas que não jogam porque não acreditam. Tem aí a... Tu botou a foto da menina, da Paula? Um vídeo, né? É uma foto daquela moça que ganhou o BBB, antes da gente finalizar. Ela ganhou quantas vezes, minha gente? Eu acho que nem me recordo quantas vezes ela ganhou. Sorte ou estratégia? Eu acredito que... Dezesseis vezes. É muita coisa para você dizer só sorte. Eu acho que tem, sim. Um modelo por trás. Deve ter uma estratégia para você ter tanto êxito dessa forma. Seria a mesma estratégia que você estudou? Não posso dizer, Stephanie, porque eu não conheço o método dela, certo? Ah! Ela pode ter o método. Existem métodos, né, professor? Cada um tem o seu método. Cada um enxerga de uma forma e vai pelo caminho que acha que tem mais probabilidade. Posso chamar? Bota aí. Vamos lá. Foi eu aqui de Boa Vista que ganhou na Lotofácil. Não sozinha, tá? Foi um bolão. Lá da Unindo Sonhos, que eu organizo, da minha empresa. Eram para 65 pessoas, pagaram 35 reais e a gente levou o prêmio mais de 4 milhões. Eu queria deixar algumas observações aqui. Eu postei logo cedo um aviso que eu sempre posto aqui no meu Instagram oficial, que eu não vendo cursos, eu não vendo teoria, eu não vendo a fórmula mágica. Não existe isso. Antes de eu ter a empresa Unindo Sonhos, eu já dava números aqui, né, palpites, né, que eu dava para as pessoas. E coincidiu de alguma delas ganharem a quadra e ganharem a quina da Mega algumas vezes dos números que eu postava aqui nos stories. E por isso, as pessoas ficavam me pedindo número e tudo mais. E foi assim que nasceu a Unindo Sonhos. E lá na Unindo Sonhos, eu não estou vendendo um palpite, tipo, vocês não vão me pagar para me dar número para vocês. Eu faço jogos, eu vou lá na lotérica e registro jogos, monto grupos e esses grupos concorrem ali entre as pessoas com aqueles jogos, tá bom? Tá vendo aí? E é a mesma coisa que você acabou de falar. Você não... Não, não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. De você optar, que com certeza vai te dar mais chances. O que eu digo sempre também, Stefania, bolões, faça os... Faça os bolões. Olha, uma... Você jogar só uma aposta, duas apostas, pode acontecer. É como se eu dissesse assim, se eu tivesse todas as 50 milhões de apostas e distribuísse uma para cada um, claro que vai dar para uma pessoa. Mas, para você aumentar suas chances, é como eu lhe disse, estratégia, modelo e recurso. E você tem mais recursos quando? Quando você se une, faz um jogo com mais amigos e aí você tem uma oportunidade muito maior do que se você jogasse sozinha. Como ela falou aí, né? Ela fez o bolão, ganhou um milhão, gente. É muito dinheiro. Ó, lembrando que o professor tem um aplicativo, né? Tanto na Play Store como na Apple Store. Isso. Qual é o aplicativo? Mega Sem Segredo. Mega Sem Segredo. Né? Lá o que a gente vai encontrar? Lá você vai ter todas as situações que eu coloquei no livro, agora com a tecnologia para você não ter o trabalho de ficar pensando como é que você faria isso manualmente. O aplicativo já faz a distribuição por linha, o aplicativo já faz as posições, as sequências, a repetição do jogo anterior e em relação ao jogo anterior e também o ciclo dos números. Tudo isso está compilado no aplicativo. Achei tudo, viu, gente? Vamos lá, olha aqui, gente. Ó, assim que ele chegou e me falou, arrepiei. Eu acho que, ó, é o universo conspirando, viu? A favor. Professor, você tem que voltar mais aqui para a gente conversar. Volto. Eu acho que realmente tem muita coisa. Tem muita coisa, nossa, tem muita coisa. Nem conseguimos responder todas as perguntas aqui dos nossos telespectadores. Eu teria, assim, um enorme prazer, Stefania, até para, assim, acabar com algumas falácias, sabe? Às vezes tem alguns comentários, será que tem... Mitos e verdades aí. Então, a matemática realmente explica. A matemática explica. Explica. Foi um prazer imenso. Enorme. Conhecê-lo e recebê-lo.